Nesse vídeo eu vou te explicar porque você deve ter muito cuidado ao declarar zero de faturamento na declaração anual aí do seu MEI. Então se você é MEI, investe cinco minutos aí do seu tempo, presta muita atenção nessas orientações, porque elas podem te ajudar muito, inclusive, te salvar aí de um desenquadramento desnecessário. Mas antes de eu me apresentar rapidamente, caso você ainda não me conheça, eu me chamo Pedro, sou contador aqui na Cury e aqui no escritório somos especialistas em negócios digitais. Então já sabe, se você tem um negócio aqui na internet, tá precisando de qualquer tipo de orientação, não perde tempo, não fica quebrando a cabeça aí sozinho, é só pegar o meu contato na descrição do vídeo e me chamar, com certeza eu vou conseguir te ajudar. Também um rápido pedido que não te custa nada, não esquece de deixar o like já nesse vídeo, se não é inscrito já se inscrever aqui no canal, porque toda semana eu tô aqui trazendo bastante conteúdo de qualidade, eu tenho certeza que vai te ajudar demais aí no seu negócio. E também, o outro convite é pra seguir o meu trabalho lá no Insta, arroba Cury.Contabilidade, também tem bastante conteúdo legal, que na verdade complementa, né, esse conteúdo que eu trago aqui, um conteúdo um pouco diferente, a gente abre o caixinho de perguntas, consegue interagir, mas por lá também, então fica o convite, aparece lá pelo Insta também, e bora pro nosso conteúdo. Muitos MEIs, às vezes, por falta de orientação, ou então por não terem controle de suas movimentações, acabam transmitindo a declaração anual de faturamento com o valor zerado, então presta muita atenção, porque eu vou te explicar por que essa transmissão com o valor zerado, ela pode ocasionar inclusive o desenquadramento aí do MEI. Caso você ainda não saiba, além do limite de faturamento que o MEI tem, que é atualmente R$ 81.000, o MEI também tem um limite de compras, beleza? Calma aí, que já já tudo vai fazer sentido. Esse limite de compras do MEI que eu acabei de falar, ele é calculado da seguinte maneira, o MEI, então, ele tem como limite de compras, seja de mercadorias, ou então insumos aí pra industrialização, ou prestação de serviço, ele pode comprar até 80% do valor da sua receita bruta declarada, é isso que diz a legislação. Então perceba, como eu falei, o limite de compras do MEI, ele está vinculado ao que é declarado, então, como faturamento lá na declaração anual. Então o que acontece na prática, pra você entender essa dinâmica aí do limite de compras, se você declarar R$ 10.000 como um faturamento do seu MEI, por exemplo, automaticamente o limite de compras pro seu MEI, ele vai ser de R$ 8.000, ou seja, 80% do valor que você declarou como um faturamento. Então vamos supor agora pra fins de exercício, que durante o ano de 2022, você comprou aí um total de R$ 15.000 em mercadorias pra revenda, e você vai revender lá no Mercado Livre ou na Shopee. Então o que acontece, o ano acaba, e lá em janeiro de 2023, você vai fazer a declaração anual de faturamento do seu MEI, e você é um pouco desatento, ou então, por não conhecer a legislação, acaba declarando como faturamento os mesmos R$ 15.000 que você teve como compra. Ou seja, você comprou R$ 15.000 em 2022 de mercadorias pra revender, e você também declarou os mesmos R$ 15.000 lá na declaração anual de faturamento. Então o que vai acontecer se você declarar R$ 15.000 como um faturamento, automaticamente o limite de compras do seu MEI pro ano que passou vai ser de R$ 12.000, ou seja, 80% do valor declarado como um faturamento. E nesse caso, você vai ter ultrapassado o limite de compras porque você comprou R$ 15.000. Por isso que eu chamei a atenção lá no início do vídeo, pra ter muito cuidado ao declarar zero de faturamento, porque muitos MEIs na hora de declarar, por não ter um controle, ou então pra fim somente de entregar a declaração, acabam colocando até mesmo zero de faturamento, que acontece daí, o limite de compras ele também vai ser zero, porque afinal 80% de zero é zero. Qualquer valor que você tenha de compras, então, durante o ano que passou, já vai ocasionar aí o desenquadramento, porque o limite de compras ele vai estar zerado também. Beleza? Então presta muita atenção, porque isso é fato, isso realmente está acontecendo. Recentemente eu tive uma videoconferência com o fiscal da Cefaz, lá do estado do Ceará, e por lá eles já estão aplicando esse tipo de fiscalização, eles já estão notificando as empresas, né, que são MEI, exatamente por esse motivo, certo? Então se eles verificarem lá que o percentual ali das compras ultrapassar 80% do que foi declarado como faturamento, a empresa está sendo notificada pra fazer aí um desenquadramento. Beleza? Então a dica aqui é a seguinte, se você é MEI, se você tem um negócio, você precisa fazer duas coisas que são extremamente importantes e que vão colaborar demais, vão ser aí praticamente responsáveis, tá, pelo sucesso aí da sua empresa. A primeira coisa, então, que é muito importante, que você precisa investir aí no seu negócio, é conhecer as regras do jogo, ou seja, saber como funcionam os limites do MEI, saber como que se faz as declarações, então, da forma correta, né, como o MEI é fiscalizado pela receita, tudo isso faz parte, então, da vida do empreendedor pra que tudo ocorra da melhor maneira possível e não aconteçam erros aí na metade do caminho que prejudiquem o negócio. Beleza? Então, conhecer as regras do jogo é extremamente importante. E a segunda coisa que é indispensável, né, que o empreendedor, que é MEI, ele faça é ele ter informações sobre o seu negócio. ele precisa saber exatamente quanto ele vendeu no ano que passou, ele precisa ter um controle, né, dessas informações aí, tanto de compra quanto de venda, não somente pra fazer as informações, né, transmitir as declarações com os valores corretos, mas também ter capacidade de analisar o que está acontecendo com o seu negócio, se está tendo lucro e aí por diante. Exato, sem saber das regras do jogo, então, e sem ter controle dos números aí da sua empresa, é muito fácil de cometer um erro, pagar imposto e multa desnecessariamente, o que pode comprometer a saúde financeira aí do seu negócio. Então, é por isso que eu vou deixar mais algumas recomendações de vídeos aqui aparecendo pra você, referente às obrigações do MEI, também várias dicas que eu trago por aqui. E na dúvida, já sabe, não fica quebrando a cabeça aí sozinho, não perde tempo, pode mandar aqui nos comentários que eu respondo, ou então, pega o meu contato lá na descrição do vídeo, me chocando atos e com certeza eu vou conseguir te ajudar. Beleza? Um grande abraço e a gente se vê aí no próximo vídeo.